Fala pessoal, estou aqui com todos os equipamentos, o drone está ali, o tripé está aqui, as câmeras estão ali, o piloto do drone está aqui e eu ainda não estou 100% autorizado a pilotar drone, então a gente traz as pessoas mais experientes, então vamos lá que vocês vão acompanhar isso aí. Está a chave dele, acabamos de pegar, a primeira coisa que a gente vai fazer é estudar o produto, eu não conheço, está onde é? Mansão Horizon, aí eu não conheço, a gente vai subir primeiro, depois que a gente subir, que a gente vê tudo, a gente vai e monta da melhor forma possível. Me adapta. E cada um só bestificado, sei lá. Nunca quiche. Ah, sim. Tchau. Tchau. Ahaaaaah! Faz a primeira. Obrigado! Valeu! Nessa primeira, puxar a caber daqui mesmo! Pronto, valeu! Hoje já sabia... A gente já sabe que o elevador tem sim. Já é um negócio de uma vida? Não sabe. É uma capacidade. Ainda bem que não é o 10, não é o meu lugar, né? Graças ao primeiro lugar, grava aí. Deixa eu fechar a porta do portafogo aqui. Então, acabamos de chegar aqui no apartamento. É um apartamento de... é um por andar, né? Então já é um diferencial. Você tem uma quantidade menor de apartamentos. E você tem três suítes, sendo uma suíte master com banheira. Você tem essa sala ampla de três ambientes. Mas aqui eu não vim falar do imóvel para você. Eu vim falar da importância de você vir no apartamento em específico. E anotar todas as informações e os mínimos detalhes. A gente já fez fotos. A gente fez fotos com essa câmera que está gravando. A gente fez fotos com a GoPro. Que a gente consegue ter uma visão maior do apartamento. Um apartamento desse, a depender das fotos que você tire, pode parecer que ele é pequeno. Mas ele não é. Então por isso a gente também utiliza a GoPro para dar uma amplitude maior. Então a gente vai variar em uma foto da GoPro e uma foto da câmera Nikon. Que a minha é a D5200. Então é isso. Agora a gente vai... o drone está ali. Filma ali ele. A gente está... a gente vai começar a gravar as imagens de drone. A gente já fez as imagens internas. E agora a gente vai fazer as imagens externas. Antes disso a gente vai dar uma voltinha pela área de lazer. para ver mais ou menos como é que é. Para a gente ter aí mais conteúdo. Para explorar de benefício para esse produto. Tá? Então vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau